O mundo não sabe, mas está em contagem regressiva. Desde o século XX, o relógio das profecias se acelera. Conhecido como a época dos grandes massacres, pelo número de mortes em conflitos, o século XX registrou mudanças expressivas em todas as áreas, além de acontecimentos de impacto profético, como a criação do Estado de Israel e a multiplicação do conhecimento como nunca antes. Porém, tem sido o século XXI o palco de um evento inédito. Nunca houve tantos sinais acontecendo ao mesmo tempo. É difícil até elencar todos em um único vídeo. Um período de intensa revolução em absolutamente todas as áreas, por profundas mudanças. No entanto, foi o ano de 2020, que inegavelmente dividiu a história em antes e depois. E neste novo mundo, onde as profecias se cumprem em ritmo vertiginoso, guerras e rumores de guerras fazem parte do novo normal. As tensões e conflitos, antes de curta duração, agora não parecem vislumbrar um fim. Guerra no leste europeu. Guerra no Oriente Médio. E tensões envolvem países de todos os continentes. Uma nova guerra mundial é questão de tempo, assim como uma nova pandemia. A década começou com o Covid. Surto de peste suína africana. Invasão de gafanhotos na África Oriental e na América do Sul. Ameaças de novas pandemias, causadas por vírus e outras pragas, rondam os noticiários quase todas as semanas. Como se não bastasse, grandes terremotos têm sido registrados em vários lugares. O número de tremores de grande magnitude em áreas populosas tem aumentado em um período de tempo muito curto. A natureza geme e se revolta. Desde 2020, o mundo inteiro enfrenta ondas de calor sem precedentes. Ao mesmo tempo, recordes de chuva. Nunca se viu nada igual. Em 2021, inundações catastróficas na Europa, causadas pelas chuvas mais fortes em um século. Em 2024, a Europa mais uma vez debaixo d'água. Os recordes anteriores já foram batidos com largas margens. Em 2021, ondas de calor sem precedentes causaram centenas de mortes pelo mundo. 2023 foi considerado o ano mais quente desde que se tem registro. Recorde no verão já batido por 2024. E como consequência da guerra e das mudanças climáticas, o quadro da fome no mundo está cada vez pior. Apesar dos esforços da humanidade, não irá melhorar. A fome, as pestes e os conflitos são um alerta que poucos têm aceitado ouvir. O mundo, uma panela de pressão prestes a explodir. Mas algo ainda o detém. E em breve, será tirado. O que mais precisa acontecer para você entender que estamos caminhando para o fim? Hoje você tem a chance de fazer o que é preciso para estar do lado certo quando o dia finalmente chegar. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Se levantará nação contra nação, reino contra reino. E haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são um princípio de dores.